Tudo vai crescer Numa explosão de vida Cada pequenino grão é mais um ponto de partida O gramado novo vela o dia A chuva toca o chão Que mais verde vai então ficar Tantos pássaros no céu Tiram como num carrossel Cantam alto pra dizer que raiou O verão chegou Todos nós tentamos viver com todos os próximos passos calculados, sempre buscando a perfeição. Mas a verdade é que isso é impossível. A vida sempre nos traz surpresas e quando isso acontece precisamos nos virar do improviso. Quando achamos que tudo está monótono, tudo pode mudar. Basta estar vivo para correr o risco de ser surpreendido. Uma das coisas mais belas da vida são as surpresas que elas nos reservam. E foi desta forma que Deus fez com a mamãe Júlia. Ele a surpreendeu da melhor forma possível com o presente enviado do céu. Surpresa Você disse assim pra mim Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro que eu não conhecia Veio existir em mim Que susto Deus, com sua infinita sabedoria, resolve surpreender A alegria foi tamanha Quando descobriu que o amor maior estava por vir E mais ainda, com a revelação de que seria 5, 4, 3, 2, 1 Não vejo a hora de Olhar seu rostinho Saber ser parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro e sono que não vou ter mais Que sonho Que alegria A cada dia que passava Mais ansiedade tomava conta Para conhecer Esse grande amor E no dia 12 de abril de 2021 Às 19 horas e 16 minutos O nascimento da flor mais linda de todo o jardim Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tenho a roupinha Que você vestiu De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Em claro Só você e eu Vocês que têm que saber Vocês que têm que saber O que eu vou fazer Rapidão Rapidão, né? Eu não quero mais calentada Eu quero levantar Eu quero pegar um tete Tu quer pegar um tete Um tetezão cheio de mentes O bebê potencializou A felicidade que já existia Entre eles Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez Quanto amor Quanta emoção A cada dia que passava Mais a mamãe tinha certeza Do grande amor de Deus Por sua vida Com a chegada desse lindo serzinho Que transformou A sua vida para melhor E sem dizer uma só palavra Despertou O maior E melhor sentimento Do mundo nela O amor O tempo que eu nem vi passar Te amo E não poderiam ficar de fora Seus familiares Pessoas Que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece Todos os dias Vocês fazem parte Dessa história Não é sobre ter Todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo É saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu Falando em Cecília É sentir tanta emoção Que me faz florescer A cada dia Falar da Cecília É se emocionar Só tenho a agradecer A Deus Por ter me dado Uma filha tão linda E abençoada Me transformou em mãe Me fez conhecer o amor Que eu nem sabia Que existia E hoje Nesse dia tão especial Comemoramos O seu primeiro aninho De vida Eu te amo muito Minha filha Parabéns querida e amada Cecília Pelo seu primeiro aninho Obrigado Obrigado.